E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus locos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou levar vocês junto comigo em um daily vlog. Um vídeo em que eu mostrei um pouco do meu dia a dia aqui, um jeito que eu tenho de ficar um pouco mais próximo, assim, de vocês. E no vídeo de hoje, eu já preciso sair daqui de casa pra ir no shopping, mano, isso mesmo. Eu não sou muito fã de ficar indo no shopping, sabe? Mas eu tenho que ir lá com urgência, mano, pra me comprar uma roupa pra me treinar. Porque a roupa que eu tô usando pra treinar, ela já tá muito larga, eu já emagreci muito, meu corpo mudou muito. Desde quando eu comecei a fazer academia e, mano, minhas roupas tão meio largando, mas a roupa de treinar, mano, o negócio tá feio. Temos o canino aqui, com muito língua pra fora, né? Né, canino? Meu pai tá aqui brincando com ele. Meu Deus, a porta fechou ele com tudo. Eduardo, não vai lá comigo, Eduardo? Mano, vou comprar uma bermuda pra me treinar, hein, velho? Pra não, eu vou estar renovando a roupa inteira, hein, mas... Hoje eu vou mostrar meu dia aí pra galera, vai fazer várias coisas. E a primeira aqui tem que ser isso, mano, porque meu short está caindo muito, galera. Tá caindo muito, sabe? Aqui, não sei se nessa roupa dá pra perceber um pouco que essa camiseta é nova e eu já sinto que ela tá mais larga, sabe? Mano, essa parada de emagrecer é um negócio meio bizarro. Eu, tipo, não achei que eu ia perder tanta roupa, assim, sabe? Vamos ligar o carro aqui, pra dar aquela esquentada, né? Porque, mano, o negócio tá frio. Faz um barulhão, né, na hora que liga, assim, a primeira do dia, né, mano? Por que que quando liga, assim, a primeira faz mais barulho, será? É o famoso cold start. Partida com o motor frio. Nervoso, velho. Aí ele sobe um pouco mais forte, já deu uma baixada, ó. É, verdade. Já deu uma baixadinha. Vai um barulhão nervoso. Espera um minutinho, assim, ele abaixa. Mano, chegar lá no shopping, velho, ainda vai chegar no estacionamento, já vai dar pra dar aquela cortada. Tem que ficar de corveteira, mano. Não, eu, tem uma coisa que eu gosto, dar aquela cortada no estacionamento, tá ligado? É, tem que chegar causando. Não, tem, tem. Tem uma coisa que vocês sabem que eu curto muito, é, tipo, dar um acelero no estacionamento, mano. É muito louco, né? Faz, tipo, um ecão, mano. Faz um barulhão, assim, dentro do estacionamento. Vamos entrando a bordo do corveteira, né? Entrar a bordo aqui do corveteira. Vou pegar tudo aqui, telinha aqui, vamos subir. Aê, moleque doido. Vou deixar o carrão esquentado aqui. Vamos lá pra fazer essas compras. Vai ser pouca coisa, né? Igual eu falei, é uma roupa, assim, pra academia. Não vou fazer compra de roupas pessoais, ou de roupa pra sair, roupa pra usar em gravação. Preciso dar roupa pra academia, porque se eu colocar o celular no meu bolso, eu fico sem shorts na academia, tá ligado? E eu não vou treinar com esse tipo de shorts aqui. Eu vou com um shorts mais fino, né? Um shorts, assim, que dê pra fazer exercício, que fica mais confortável. Um shorts é uma camiseta, assim, pá, mano. Só pra treinar, sabe? E lembrando aí, ó, gente, pra quem não tem o bonézinho aqui do canal ainda, vai no meu site, que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando bem rápido. Então, corre lá no meu site. Loja0beat1.com.br Hora de acelerar aqui. Já deu uma esquentadinha. Filma lá de fora pra nós ver. Nossa. Que isso, hein? Nervoso. Tá atrás, vai bem mais barulho, né? Nossa, demais. Chegamos aqui. Agora, hein, ó. Ah, você tá ansioso pra... Não tô com o estacionamento aqui. Tem que acelerar. Eu tô ansioso pra minha bermuda aqui. Não, 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 não. Tem que chegar causando aqui, ó. Oxi, isso aí é um bastão. Nossa, que cunha. Caraca. Não vai brigar, não vai brigar. Fixão, você tem a cara de segurança lá, Maikin. Onde que eu vou estacionar aqui, mano? Ah, onde que eu vou estacionar, velho? É pra lá as vagas, né? É, pra nem nenhum. Olha os seguranças, nem nenhum. Eu, nem nenhum. Eu seguro passar aéreo. As vagas lá pro prato. Sem querer. Opa. Um salvezinho dele, pô. Oxi. Tô com o cara. Um salvezinho dele. Ah, mano. Valeu, só um musiquinho. Liga. Tem um ronquinho, vai fazer o quê? Não, vai ficar bravo. Aqui é vaga de deficiente. Tá na frente, você tem normal. Nossa, o negócio é bonito aqui, né? Mais um M. Oi. Mano. Nossa, Maria. Ó, vamos entrar lá. Deixar aqui. Deixar aí estacionado. Olha que coisa linda, hein, mano? Calma aí, bebê. E já o volto. Tá, bebê? Calma aí. Que aí, Vita? Calma. Chegamos aqui na loja. Só tô contra mão aqui da pista de corrida. Eduardo, desafio você, mano. Dá a volta nessa loja correndo pela pista de corrida, velho. Vamos. Não, vai ter que ir mais doido. Aqui, ó. Vixe, mas é daqui pra rua, Eduardo? É longe, velho. Ah, então não vira ainda. Não, não vira. Dá pra tirar um racha, hein, mano? Agora, mano, preciso escolher um shorts aqui pra mim, tá ligado? Uma camiseta também pra me treinar. Aqui eu tô perdidinho, mano. Eu não sei quem ainda qual que eu escolho, então já eu mostro aí pra vocês. Sei que tem umas roupas aqui da hora aí. Quando você vê, você já quer comprar outras coisas, tá ligado? Mas eu tenho que pensar nas roupas de academia que eu tô precisando. De repente, uma camiseta assim, ó, fininha, ó. Isso aqui é da hora, hein, mano? Isso aqui é legal, hein? Você é fininha, Eduardo? Então, precisa de uma fininha, Eduardo. Fininha mesmo, fininha. Tá bem, não, essa aqui. Fininha, porque, nossa, o agulho esquenta, mano. Ó a vermelha, ó. Mas aí você já vê umas blusas, ó essa aqui, que louca, mano. Tem aqui, ó, roupinha de tênis, ó. Vai lá, abraça ele ali, ó, pra ver o que fica ali legal. Vocês dois juntos. Nossa, cara, que gay, velho. É, não deu muito certo, não. Melhor não, 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 melhor não. Essa encoxada que o Eduardo deu no manequim ali, não deu muito bom, né, galera? Não deu muito bom, não. Ó, tem um topado de basquete na escadeira do jogador. Vai, vamos ver se vai, mostra as suas habilidades, vai. Ih, por aqui, hein? Ó, vem a boca, vem a boca. Não, fala, fala. Não, foi bom, foi bom, foi bom. Fazer de novo, hein, fazer de novo. Vai. Vai, por baixo das pernas, vai. Cadê aquela manobra por baixo das pernas? Por baixo das pernas? É, passa, passa... Ih, é, sim, ó. Agora pra outra, pra outra. Aê, aê. Guarda isso aí, guarda isso aí, guarda isso aí. Guarda isso aí, não se desculpa. Ó, rapaziada, peguei aqui uma bermuda pra mim, mano. Camiseta, outra bermuda. Aqui, mano, todas as bermudas minhas estão caindo e as camisetas, essa aqui, ainda tá filé. Mas que eu tô treinando, tá pegando aqui embaixo, mano. Só que eu fiquei emagrecendo. Agora já, com essas roupas aí, ó. Outro shorts, eu peguei esses shorts aqui também. Hein? E essa camiseta aqui, será que vai ficar boa, Dorm? Vai. Essa camiseta aqui, de quem já é meio fitness, né? Não, maior, você já tá fit. Não, se ela não ficar, eu vou esperar ela ficar, tá ligado? E você vai ver o conforto que é treinar. A missão vai ser ter essa camiseta aqui filé no corpo, tá ligado? Tem que ter método, né? Tem, lógico que tem. Não adianta ficar emagrecendo, já me disse, ó, tá fico caindo. Então agora é essa roupa aqui que tem que ficar. Vai ficar style. Então vamos passar eles no caixa, mano. E hoje em dia tá super... É, e você vai ver o conforto que é treinar com essas roupas aí. É. Outra coisa. Rapaziada, cheguei em casa, mano. Estão aqui as roupas. E um grande desafio, igual eu falei pra vocês lá na loja, mano, vai ser usar essa camiseta aqui, tá ligado? Eu não sei o jeito que ela vai ficar em mim. Vamos fazer um teste, tá ligado? Vamos fazer um teste aqui, ó. O jeito que ela vai ficar, tá ligado? Oiê! E aí, rapaziada? Mano, não sei... Não, eu acho que eu tô meio gordinho nessa camiseta aqui aí, né? E aí? Tá parecendo o meu personal com essa camiseta aqui, né? Tá parecendo o meu personal, sério, mano? Você deu farol? Meu Deus do céu. Bom, fazer o seguinte, mano. Vamos treinar mais, né? Eu acho que... Não sei, mano, se essa camiseta vai ficar larga. Se a intenção dela é ficar colada mesmo. Eu acho que é pra ficar colada, né, mano? Ó, não tô murchando a barriga, tá normal, tá ligado? Só tem o estômago aqui um pouco alto ainda. Mas, né? Acho que ficou bom, acho que ficou bom. Agora o desafio é deixá-las, tipo assim, mais safe, né? Deixá-las mais light, assim, né? Eu queria que o Eduardo estivesse aqui pra ver. Porque ele foi lá comigo comprar, mas ele saiu com a minha mini moto. Foi dar um rolê. Diz que foi dar um rolê de mini moto, tá ligado? A hora que ele chegar, eu vou mostrar pra ele, mano. Pra não ir ver, porque, ó... Ficou da hora. Parece que ficou da hora, tá ligado? Mas, né? Ainda sinto que eu tenho um pouco de barriga aqui ainda, né? Você acha que eu tô barrigudo? Hã? Barrigudo tá você, Jack. Você tá barrigudinho, cara. Não tá não? É, Jack, louco da cabeça. Aconteceu, meu filho? Você sumiu? Sumi, filho. O que aconteceu? Fomei um capote de mini moto. Sério? Olha aqui. Ué, mas você caiu de que jeito? Cai de bunda, você lá bateu as costas, perdi até o ar, mano. Mano, ele desceu a escada aqui, branco, velho. E eu só queria mostrar pra você essa roupinha, tá ligado? A roupinha aqui, a camiseta da academia. Você comprou? É. Mas, ô, você tá bem, mano? Não, agora eu tô de boa. Eu saí com a Azulzinha pra gravar um vídeo, aí eu fui pegar essa aqui pra ver se era mais forte. É, eu vi mesmo. Eu fui tentar dar uma, assim, de uma vez, mano. De costa? É porque essa aqui é mais leve. Ô, dói, não dói? Ó, dói. Mas, mano, você não quer ir no médico, nada? Não, tá de boa. Tá tranquilo? Certeza? Não, tá de boa. Vai na hora lá. Certeza? Não quebrou nada? Não, tá tranquilo. Tá com cox em dia? Tô. Nossa, é ruim, mano. Um dia eu caí assim, mano, eu perdi o ar, velho. Caramba, o guarda é esperto, hein, rapaziada. Tava nem gravando. Aí, ó, você se dentro de Minimoto essas horas da tarde. Ô, mas essa roupinha aí... Você não gravou mesmo? Não tava gravando. Ah, tinha que ter gravado pra galera ver aqui. Não é? Curtiu a roupa? Ficou bom, agora sim. Toma cuidado com a Minimoto, mano. Isso aí, mano, é perigoso, velho. Sério, isso aí é perigoso. Você tá aí na rua aí, ó, você dá uma puxada, você entra debaixo de um carro. É, perigoso, mano. Nessa hora que eu fui tentar dar uma mandadinha, eu caí lá e se vier um carro atrás. É, então, bem perigoso, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado mesmo, eu não tava sem capacete, sem nada. Vixe. É, rapaziada, pelo menos ele tá vivo. Mano, roupinha aqui, deu boa. Você acidentou aí de Minimoto, mas pelo menos a Minimoto tá inteira e ele tá inteiro. Então, menos mal, né? Só vamos tomar cuidado a próxima vez, Eduardo. Pra você não bater a testa no meio fio, aí ferrou, né, mano? Porque daí o negócio é mais baixo. Rapaziada, deixa aí pra mim nos comentários se vocês acharam que essa roupa aqui ficou apertada ou não. É, ficou apertada, eu sei, mano. Mas eu tô aqui, ó, tô de boa. Não tô com a barriga inchada, tá ligado? Já emagreci bem, se eu não me engano, emagreci 23 quilos. Já ganhei uns músculos aí, né? Tamo ficando aí no projeto do shape. Vai demorar, vai sair mais uns 5 Natal até esse shape. Mas uma hora vai chegar, mano. Uma hora vai chegar. Fih, ó, vou comprar um presente pra você depois. Joelheira, bundeira, tudo. Tô precisando, tô parecendo criança. Tô precisando andar de Minimoto, senão você vai se matar, velho. Dentro da piscina, eu tô retentando tudo, velho. Bom, rapaziada, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Mas amanhã eu tô de volta. Tem vídeo aqui no canal todo dia, meio-dia e 6 horas da tarde. Então fica ligado. É o Enio Nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima manhã, nós. Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri